E olha aí pessoal, hoje o tempo nublado aqui né, choveu a noite, uma noite de chuva Estamos aqui com esse tempo ó, olha só, o sol está até abafado assim, está querendo aparecer, mas infelizmente né, muitas nuvens assim, muito nublado ao mesmo tempo Tá, espero que mais tarde dê uma melhorada aí pra nós E olha aqui, fiz um milhãozinho de aveia, lurdinha, aí eu coloco assim na água, porque está muito quente, para adiantar logo, põe na água aqui no tanque, está esfriando né, aí começa a ficar frio aqui ó, tá bom já, vou tirar, vou mexer aqui ó, estou só com a mão segurando aqui, mas ele resolve tá, põe na água assim e ele esfria, agora vou levar lá pra pôr no pratinho pra ela comer, vamos lá E olha aí pessoal, vou colocar agora aqui esse mingau, palutinha, colocar aqui no prato com certeza tá uma delícia, muito gostoso E aí eu já tomo um cafezinho com mingauzinho reforçado, com aveia, com bucilom, desse bodeiro né Lujinha? Tomar café? Pronto, olha aí ó, isso aqui é o papel pra raspar depois, vou colocar também um pauzinho aqui ó, aí foi o... Feito! Vou botar um pãozinho aqui também do... Eu quero ele também! É também Lujinha? Eu quero! É, vou botar aqui no seu mingau Que legal! Cadê sua colher? Vou botar aqui no seu mingau Ah! O pão né? Tirar uma fatia do pão aqui pra colocar no mingau Aí tem coco ó Hum! Gostoso hein! Olha aqui, bem no meio aqui, ficou ó Esparelhinho de coco ó Gostoso! Aí vou esparelhando assim ó Mistura no mingau Falou de comer ela gente Tirando tudo assim, os pedacinhos ó Agora a gente tem a mulherzinha A mulherzinha A mulherzinha tá aqui já Tá ali? Pão integral sem lactose Ai! De coco Chocolate né? Gostoso, nem parece que é pão integral Tive uns pão integral que é horrível né? Gostou ruim da nada Se não é Bem gostoso É É Gostoso Agora misturar tudo aqui Desse modelo Desse modelo Costurar aqui já fica mais fácil pra Mastigar e engolir né? Um pedaço grande Ele tá com sono né? Não dorme de noite Aí de dia fica assim Puxilando Tem que dormir de noite Não é perfeita pra dormir Além de fazer outras coisas a noite Mas é pra dormir a noite também Não dorme fica aí abrindo a boca Pronto Pronto Já misturou tudo aqui ó Mingauzinho Top Pode só pegar a luzinha aqui agora É maior Bom Vamos pra agora Tomar um café né? Vai se pão aqui Pra não cair na roupa É frio? É frio? É frio? É frio É um racho Pra não cair na roupa né? É É ó Ó Vamos ver? Ó Fico sem ninguém Fico sem ninguém Eu fico olhando as estrelas Eu fico olhando as estrelas Vai ser o parede meio foco, hein? E dá o salvo. E dá o salvo. E dá o salvo. Vou fazer pra mim também. Meu milagros. É? Vamos ligar o dia de manhã? É. Tá espalhando o coco. Tá espalhando o coco no pão. Tá espalhando. Tá vendo o Chuka? É o Chuka que quer tomar mingau de manhã, tá? É o Chuka que tá querendo mingau de manhã, velho. É o Chuka. É o Chuka que tá querendo tomar mingau de manhã também. Tchau. 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 Carta. Deixa eu te dar uma. Carta. Isso aqui. Não. Esquecendo os dedos. Esquecendo os dedos. Sejam os dedos, né? Certo, não. Pode, não. Não, tá assim. Não. 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 Não, não. Estava com fome, não é? Não comeu nada de manhã Não comeu nada de manhã E agora é de manhã E já é o café E já é o café E agora é de manhã O dia amanheceu Um banho, tomar café É ali A gente come tudinho aqui no mingau Come tudo, rapidinho É ali dia Vou limpar aqui Fazer igual um restaurante Um beijo lá pra dois Um restaurante chique Oitinha tomando mingau Fazer um posto, seis, vinte Olha o dia Depois do dia vai lavar a roupa hoje, né, Odinho? Vai lavar a roupa? Vai lavar a roupa A chu... Quem é que vai lavar a roupa a chuver, né, Odinho? Quem é doido Quem é doido, né? Quem vai lavar a roupa a chuver? Eu não Tá certo Quem vai lavar a roupa a chuver, né, Odinho? Eu não tenho que pular fora Eu não tenho que pular fora, lavar a roupa a chuver, né, Odinho? Vou pegar o remédio aqui Tátio Pegar o remédio, Tio? Não esqueceu o remédio Qualquer coisa Eu não tenho que pedir R$&%&%&%&杓%&%&! É um remédio também. É um remédio também. Bota o remédio tudo junto aqui. Misturar aqui. Vai tudo embora. E você não sei. E quando chegamos. Olha, eu não vou só aqui, por exemplo. Viu? Só esse, o último. É o último fantasma. É o último fantasma. Tudo bem. Eu fico olhando as estrelas. Eu fico olhando o mar. Você andando na chuva. Eu a te esperar. E até eu sofrer, mas não consigo te achar, porque você não está, porque você não está. Bom, está acabando já, olha, pode ver, toma mais duas colherzinhas só para finalizar, viu? Acabando aqui, olha. Acabando, está aqui, olha. Pronto. Comeu tudo. Comeu tudo. Olha que o Neuza fala, comeu tudinho. Comeu tudinho, né? Comeu tudinho. Vai tirar o pano, acabou. Está bom tudinho, olha. Sem nada, lurdinho, olha. Uma novelha, um patinho de mingau. Olha que o meu pão pegou. Chegou. Chegou. Chegou, deu um beijo na boca. É? Dá um beijo? Não. Está. Está lindinha. Está lindinha? Não. É, limpou a boca, não veio? Não. É isso aí. Vamos lá, senta lá fora, tirar dessa cadeira, tirar da cadeira de banho, né? Tomou banho, aí já tomou café, agora senta no sofá aí, viu? Viu? É isso. Sentar ali no sofá. Espera aí. Espera aí, Juca. A Juca já está chamando. Espera aí, Juca. Espera aí. Espera aí. Matar, te pediu, Matar, te pediu. Matar, te pediu, Matar, te pediu. Matar. Tê acertou calada, né? É, atäter calada. Tô decidi. Tô decidi. Tô decidi. A porta se abre, e você não vê, e você não vê, e quando chega a noite, eu tô sem ninguém. Fico sem ninguém, eu fico olhando as estrelas, eu fico olhando o mar, você anda na chuva, e eu a te esperar. E até ouço um grito, mas não consigo te achar. Pronto Ludinha, tomou café? Tomou um cafezinho? Tomou mingau, não foi? É, vai tá com a barriguinha cheia, né? Tá cheia, vai tá friado. É mesmo? Puxa. Não me conte uma coisa dessa. Desculpa, direi que eu tô friado. Não me dá uma notícia dessa, uma hora dessa ainda, hein? Que notícia é essa? Isso é uma notícia pra passar pro Léo Dias, viu? Que notícia é essa, né Tioca? Tá na hora. Que notícia doida é essa? Olha, grita de lá. Tá gritando de lá? Tá certo. Vai ficar sentadinho aí que eu vou fazer as coisas aqui, tá? Tá bom. Daqui a pouco eu volto. Tá bem. Com mais um episódio pra Lurdinha, né Ludinha? Tá bem. Tá jogando pra fora os farelinhos de coco, é? É. É os farelinhos de coco do pão. Né Ludinha? É. Os farelinhos de coco do pão Ludinha tá jogando pra fora. Tá rejeitando. Tá forte, né Ludinha? A Ludinha tá fortinha aí. Fica sentadinha aí que eu vou ali, viu? Até a pouco eu volto. Vamos para os Blake. Chamar o Blake. Até a pouco a gente volta. Então, pessoal. Tem aqui, ó. Lavei ontem. Ó. Tá seco aqui nesse forro de cama. Tá seco. Lavei ele ontem, mas... Porém, hoje tem umas roupas pra lavar. Essa roupa aqui de Lurdinha aqui não secou, ó. Tá molhada ainda aqui, ó. Molhada, né? Tem roupa de Lurdinha. E também o tempo tá assim, ó. Então, não vou garantir. E mais tarde vai fazer um sol. E aí, o que que acontece? Tem bastante roupa pra lavar, mas eu não vou lavar roupa. Vou deixar tudo assim. Pra ver se dá uma melhorada, né? No tempo. E aí, eu... Dá uma lavada aí nos panos. Tá até querendo garoar já, ó. E aqui em cima, pessoal. Olha só. Começou a nascer de novo aqui o pé, né? Os pés de abóbora aqui, ó. Olha, tem as flor. Olha aí, ó. E... Tchan, 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 tchan. Olha essa aí em cima do telhado, ó. Olha aí, pessoal, ó. A abóbora é maravilhosa, linda aí, ó. Em cima do telhado, o pé de abóbora. Arramagem toda aí em cima. E aqui tá bonito também aqui, é meu pé de cana, ó. Aí deu uma limpada aqui no pé de cana, olha só. Lá, lá, lá. Vou arrancar lá uma dessa aí de tarde, sentar ali na frente. Sentar no camarote ali, ó. E arrancar uma cana dessa aí mais tarde. É isso aí. Deixa eu abrir aqui pra Maria Joaquina. Ela está no seu apartamento. E porém, seu apartamento está super sujo, né, Joaquina? Você não saiu ontem, né? Tem comida pra você aí? Hein? Tem comida aí pra você? Água tem. Tem comida também, né? É, Joaquina? Joaquina não quer dar entrevista hoje, não. Né, Joaquina? Não quer aparecer, não, né? Tá doido pra sair da sua casa, né? Vai. Pula. Eita. Vai, Joaquina. E olha aqui, pessoal. Aqui a gente pega assim a casca, né, dos legumes. E joga tudo assim no chão, ó. Não põe no lixo, né? A gente joga aqui na terra mesmo, ó. Você vê esse pé de vacideira, ele está crescendo bastante, ó. Esse pé aqui, ó. Fazer chá. Mas eu acho que deve ter alguma coisa, uma lagarta, alguma coisa. Só comendo as folhas, furando as folhas dele todinho assim, ó. Evacideira. Tem lugar que chama outro nome, né? Mas aqui a gente chama de evacideira mesmo, né? Tem lugar que o pessoal fala evacideira, é outro tipo de... É outra planta, né? Mas aqui, fala evacideira, é aquele que parece que chama capim santo aqui. É um negócio assim. E aqui, ó. As folhinhas estão ficando tudo furadas. E a gente joga tudo assim, ó. Porque vai se vindo de adubo também, né? Ela fica na terra, vai se vindo de adubo. E a semente também do tomate. Eu pego quando eu faço salada o tomate. Eu jogo tudo aqui nesse canto. Aí nasce bastante pezinho de tomate, né? Entendeu? Bastante pezinho de tomate fica nascendo aqui. E aí, o meu irmão, ele arranca daqui por causa da galinha, né? Ela começa ciscando aqui. E quando ele começa a crescer o pezinho de tomate, ele leva lá pra casa dele. E planta pra lá. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aí, tá vendo? Aí é o pé de tomate. Eu faço salada, tiro a semente e jogo tudo aqui nesse cantinho aqui. Ele vai nascendo. Esse aqui tá bonitinho, ó. Esse aqui tá aí embaixo aí, ó. Entendeu? E essas folhas aqui, não sei se vocês sabem o que é já. Vocês viram quando eu falo pra vocês no vídeo. Essas folhas aqui, ó. É pé de inhame. Aqueles inhame que parece um ratinho, sabe? Eu tenho... Tem dele ali que meu irmão arrancou. Vou ver se ainda tem ali. Mas é inhame esse aqui, ó. Tem bastante aqui do lado. Olha aqui onde Joaquina tá também, ó. É inhame. Pé de inhame. Lá na frente também tem mais, ó. Esse inhame aqui é gostoso. Ele parece um ratinho. Então, pessoal. O inhame que eu tô falando pra vocês é esse aqui, ó. Tem uns que ficam parecendo um rato, né? Ele fica com essa... Essas pontinhas assim, ó. Eita, caiu. Então é desse aqui, ó, o inhame. Olha o pé dele aí. Tá vendo, ó? É ali, né? Tem aqui também. Olha aí. H inhame. Logo lá a gente já tá comendo inhame também, né? Olha o outro aqui, o outro pé. Então é que você arranca eles e nasce de novo, né? Que fica sempre uma raiz aí embaixo. E aí ele começa a brotar tudo de novo. E é isso aí, pessoal. Acabei de tomar um banho aqui agora, né? O banho já me troquei. Preparar aqui agora pra almoçar. E aí é o segundo. Eu falei que não ia lavar esses panos, né? Mas lave pelo menos a metade aqui. Alguns. Não lavei tudo. Aproveitei que deu uma clareada. Aí eu peguei pan. Fui lá e lavei uns panos que estavam aqui, ó. Olha aí. Alguns forros de cama aqui já no varal. Queria colocar embaixo aqui dessa área. Porque como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora está chovendo, né? Até Joaquim, né? Está aqui, né? Olha aí. Está chovendo, uns pinga-pinga danado. E o tempo tá assim, né? E eu aproveitei já pra lavar algumas peças aqui. E é isso, né? Agora preparar também pra gente almoçar. Tá? Batei um rango ali agora. E é isso aí. Aproveita e manda um abraço pro pessoal aqui também que tá sempre assistindo nossos vídeos aí. Tá no nosso canal coladinho, coladinho. Começa a mandar um abraço pra minha vizinha, Lese. Também tá sempre acompanhando o canal, assistindo os vídeos também. Meu vizinho Zé Raimundo também, que tá lá sempre conectado, assistindo aí os vídeos, tá? Um super abraço aí pra vocês, tá? Coração. Nosso amigo Moraes da BR, também lá em São Paulo. Sempre acompanha o canal. E o amigo Antônio Lança, lá de Portugal. Que deixa aquelas mensagens maravilhosas aí. Muito grato, tá? Por tudo mesmo. Também nosso amigo aí Calu da Bahia, Cícero Maresia. É um homem aí que tá sempre aí plantando aí, colhendo. Como diz a música, aqui tudo que planta dá, né? Nesse país maravilhoso. E é isso aí. Vou agora aproveitar aqui, né? Já preparar o nosso almoço aqui. Lundinha tá dormindo, que agora Lundinha tá trocando a noite pelo dia, o dia pela noite e ouvir esse verso. E é justo, muito justo, é justíssimo, né? Tá dormindo, agora já somente dia, ela tá lá, tá rocando. Aí a noite, não dorme e nem deixa eu dormir também. E é desse modelo, né? E vamos que vamos. E aí quando chove é assim, ó, já começa a juntar ato aqui no quintal. Ó, Joaquina tá aqui também, acaba o cano, né, Joaquina? Sai da lama. Sai daí se a correnteza vai te levar. Vacilar e a correnteza te leva, viu? Né? Sai pra onde? Aí foi embaixo do tanque, ó. Ela não é besta, né? Não quer se molhar não, ó. Protegida agora. E olha aí, pessoal. Ainda tem quiabo, ó. Tem produção de quiabo aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Quiadinho, né? Vou arrancar ele também. Tem uns que eu tirei aqui, acho que foi no domingo. Arranquei aqui. Levei lá pra casa da minha mãe. E assim, os pés já tá no estado final já. Finalizando. Aí tem aqui também, ó. Ali dentro. Olha ele lá. Ali. Aqui tá pequeno, ó. Nascendo ainda. É como o pé já tá no estado final. Tem bastante pequeno ainda aqui, ó. Um pequenininho assim, ó. Olha o outro aqui, ó. Esquiabinho, né? E eles crescem. Quando ele cresce, tem rapidinho aqui pra crescer também. E olha aqui, pessoal. Minha plantinha já começou a dar flor, ó. Olha só que bonitinho, ó. Tem essa aqui, ó. Tem essa pequenininha aqui, que tá abrindo, né? Tá novinha ainda. E olha aí, ó. Outra bem pequena. Essa é pequena, né? E tem essa aqui também, ó. Olha que top. Olha que bonitinha. Foi de bola. Agora o que é que tem que fazer aqui, né? Ele tá super cheio. Tem que vir aqui pra cortar essas folhas dele, ó. Tirar essas folhas que tão mais velhinhas assim, né? Dar uma limpada nele. Dá uma agilizada. Pra deixar ele bem bonitinho. Olha aí. E olha aí o dia. Vamos finalizar esse dia maravilhoso, né? As plantas tudo molhadas aqui, ó. No meio da chuva. Tudo agradece, né? Ó. Foi de bola. Olha aí, ó. Como tão bonita essa aqui, ó. Caiu as folhas tudinho, né? Caiu todas essas folhas. Caiu tudo. Aqui no chão ficou cheio dessas folhas. Mas agora tá tudo novinha assim, ó. Bonita, ó. Tá brasileirinha. Tudo verde e amarelo. Vamos lá. Além dos nossos pecados. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E deixar aquele like maravilhoso aí pra nós. E também não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar a nossa bolinha no sininho lá em cima. Ativar as notificações. E eu postar alguma novidade aqui pra vocês. Você está recebendo aí também em primeira mão, beleza? Muito obrigado. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Beijo em cada coração. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui.